Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estamos aqui no desafio dessa vez, Forte Bites, número, cadê? Esse aqui, 83 encontrado em um jardim de rochas perto da costa Esse aqui não precisa ter nada, você vai tranquilo lá, vou mostrar pra vocês É bem simples, bem rápido Vamos jogar aqui na equipe do Mútulo, porque se a gente morrer por algum motivo ou cair errado A gente consegue tentar outras duas ou três vezes ainda Antes de fechar o tornado, beleza? Bom, assim que eu estiver voando, eu volto Muito bem, estamos voando, estamos voando, estamos saindo daqui Fica aqui, J4, vou marcar bem aqui É bem simples, é só pular e vai Estamos do lado do inimigo, mas a vida é assim O importante é a gente viver perigosamente Muita adrenalina, que é o que é legal Mas acho que não vai querer ir lá não, porque aqui está no finalzinho Talvez ninguém caia não, demais que esse Forte Bites aqui é um pouco já velho Não sei se é o final de semana, final de semana eu não consegui fazer absolutamente nada Não consegui fazer nada, nenhum Forte Bites, não consegui gravar nenhum vídeo, nem jogar Não consegui fazer nada esse final de semana, agora foi tenso Tava com um amigo gringo aí, aí dei um rolê com ele aqui no Rio de Janeiro E o cara estava cheio de medo do Rio de Janeiro, nunca vi um cara com tanto medo do Rio de Janeiro assim Mas vamos lá Você papo para um vlogzinho, eu falei se eu filmei meu rolê com ele aqui Vamos lá, vamos cair lá no Forte Bites 83 E para a gente matar logo essa pendência aqui Porque ele é muito fácil, muito fácil, só cair aqui E só vai Dá para ver daqui já? Não, não sei Não sei o que é aqui, eu não Olha aí galera, eu só gravo o Forte Bites quando já saiu, tá Eu não gravo antes, em geral eu não gravo antes não Porque eu também não sei onde fica, eu não tenho esse tempo também para gravar Ali, está ali, show de bola Dois baúzinhos também Forte Bites Vamos já pegar Thumb Thumbzinha Oh, delícia 83 Esse foi muito fácil, coletamos já Forte Bites 83 coletado Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreve aqui no canal, me siga nas redes sociais Me siga no Twitter especialmente Não esquece também de ativar o sininho e se inscrever no canal Valeu galera, agradeço a audiência, até o próximo vídeo Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí